Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou levando os meus canários para uma avaliação de um juiz de canários de cor. Como vai ser a primeira vez que eu competirei na minha vida com canários de cor, então nada melhor do que uma opinião de um juiz que avalie um por um e até mesmo para eu aprender. Ah, rapaz, é isso mesmo, é isso aí. Então eu levarei alguns verdes, mognos, intensos, nevados e mosaicos, tem marquinhas ali também. Levarei urucum, vermelho e mosaico para ele dar uma avaliada, urucum, vermelho intenso, vermelho e nevado não levarei. Então é isso aí, depois eu conto para vocês sobre a avaliação, legal demais. Um beijo no coração, um abraço a todos. Lembrando que nunca me importei com competição pessoal, primeira vez que eu estou levando, independente do resultado eu estou feliz, que a minha função e o meu objetivo sempre foi ensinar. Competição sempre foi secundária, mas se ganhar, ganhou, está bom também e todos felizes. Mas o mais importante para mim, Samuel Valentim, sempre foi ensinar e é isso que eu quero fazer até a véspera da minha morte. Um beijo no coração, até a próxima, valeu!